Fala galera, eu sou o Diego Oi pessoal, eu sou a Jair Se vocês ainda não seguem a gente no Instagram Ele vai estar aparecendo aí na tela E o link vai estar na descrição E o vídeo de hoje será E o link vai estar na descrição 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 Bom galera, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Então é isso, até a próxima Valeu Tchau Tchau